Mas no fim de noite, nós na mesma cama, o que será que aconteceu? Não tava combinado da gente manter distância, olha onde foi parar Eu já tinha avisado, nós dois com bebida não combina Quando a gente brinda o coração desanda, aí a gente fica Ou fica sujeito a pertence de novo um ao outro E aquilo que tava escondido aparece e a gente esquece A culpa é da bebida, mistura eu, você e ela é recaída Quebra a promessa e de novo a gente fica A gente fica Olha que a culpa é da bebida, mistura eu, você e ela é recaída Quebra a promessa e de novo a gente fica A gente fica Olha que a culpa é da bebida Mas no fim de noite, nós na mesma cama, o que será que aconteceu? Não tava combinado da gente manter distância, olha onde foi parar Eu já tinha avisado, nós dois com bebida não combina Quando a gente brinda o coração desanda Aí a gente fica Ou fica sujeito a pertence de novo um ao outro Daquilo que tava escondido aparece e a gente esquece A culpa é da bebida, mistura eu, você e ela é recaída Quebra a promessa e de novo a gente fica A gente fica A culpa é da bebida, mistura eu, você e ela é recaída Quebra a promessa e de novo a gente fica A gente fica A culpa é da bebida A culpa é da bebida Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Tá vendo aí que eu sei de te avisar O mundo gira Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira, gira Tô limpando você da minha vida 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 Já falei pra geral, já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, cê veio e sujou Mas você ainda sobreviveu Mas você ainda sobreviveu Mão pra frente, gira, 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 gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida E quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo para eu lembro de você Na semana inteira Não tem bebedeira Não saio de casa esperando você me ligar Mesmo sabendo que não Que não vai voltar Mas a semana passou Meu filho desce e chegou Meu filho desce e quer dizer Vindo, saudade de você Vindo, saudade de te amar Vou beber, te esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim Eu que desce e quero dizer Vindo, saudade de você Vindo, saudade de te amar Vou beber, te esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim Eu que desce e quero dizer É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo para eu lembro de você Na semana inteira Não tem bebedeira Não saio de casa esperando você me ligar Mesmo sabendo que não Que não vai voltar Mas a semana passou Meu filho desce e chegou Meu filho desce e quer dizer Vindo, saudade de você Vindo, saudade de te amar Vou beber, vou parar, te esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim Eu que desce e quero dizer Vindo, saudade de você Vindo, saudade de te amar Vou beber, te esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim Eu que desce e quero dizer Vindo, saudade de você Vindo, saudade de te amar Vou beber, te esquecer Eu vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim Eu te desço de você O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Que ele me ligue pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Noite, dia, vai, vem te esquecer, eu não consigo Meu orgulho é menor que o dele E já virou rotina, eu ligo Quando eu ligo e ele não me atende Eu me acabo, eu me acabo de beber Mando mensagem e ele não responde Eu me acabo, eu me acabo de beber Quando eu ligo e ele não me atende Eu me acabo, eu me acabo de beber Mando mensagem e ele não responde Eu me acabo, eu me acabo de beber Oito, sete, nove, meia, quarenta, vinte e dois, vinte e três HP Produção O dono do bar já tá quase fechando Os meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Que ele me ligue pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Onde dia vai vir te esquecer, eu não consigo Meu orgulho é menor que o dele E já virou rotina, eu ligo Quando eu ligo e ele não me atende Eu me acabo, eu me acabo de beber Mando mensagem e ele não responde Eu me acabo, eu me acabo de beber Quando eu ligo e ele não me atende Eu me acabo, eu me acabo de beber Mando mensagem e ele não responde Eu me acabo, eu me acabo de beber Quando eu ligo e ele não me atende Eu me acabo, eu me acabo de beber Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteira não leva Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteira não leva X Vieram me falar que você já tava plantando Por aí ficando, toda noite sai pra curtir Nós terminamos e você me deu bem Já tava bebendo e não teve respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar onda Mostra que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a fama de cor na otária Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteira não leva Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteira não leva Vieram me falar que você já tava plantando Por aí ficando, toda noite sai pra curtir Nós terminamos e você me deu tempo Já tava bebendo e não teve respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar onda Mostra que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a fama de cor na otária Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteira não leva Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteira não leva Uma coisa eu não digo, viu? É melhor mexer com o fígado Que com o coração não dá certo Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não Melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei e tava ficando doida Bora bebê que eu tô solteira de novo E meus amigos, voltei e tava ficando doida Bora bebê que eu tô solteira de novo E meus amigos, voltei e tava ficando doida Bora bebê que eu tô solteira E meus amigos, voltei e tava ficando doida Bora bebê que eu tô solteira de novo Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar Eu não tinha em mim a meus amigos na balada Tomando sorvete e eles bebendo em cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não Melhor mexer com fígado do que com coração Meus amigos voltei, tava ficando doida Bora bebê que eu tô solteira de novo E meus amigos voltei, tava ficando doida Bora bebê que eu tô solteira E meus amigos voltei, tava ficando doida Bora bebê que eu tô solteira de novo E meus amigos voltei, tava ficando doida Bora bebê que eu tô solteira de novo Eu pensei que poderia te mudar Mas eu não mudei E nós dois não tem mais jeito Dos seus defeitos Pra mim não aceitei Você não me deu bola e agora quer Quer, quer Você não me deu bola e agora quer Voltar pra mim Olha, você não me deu bola e agora quer Quer, quer Você não me deu bola e agora quer Voltar pra mim Em nome de HP Produções Fablino e Companhia Ao vivo Eu pensei que poderia te mudar Mas eu não mudei E nós dois não tem mais jeito Os seus defeitos Pra mim não aceitei Você não me deu bola e agora quer Quer, quer Quer, quer Você não me deu bola e agora quer Voltar pra mim Olha, você não me deu bola e agora quer Quer, quer Você não me deu bola e agora quer Voltar pra mim Volta pra mim Olha, você não me deu bola e agora quer Quer, quer Quer, quer Quer, quer Você não me deu bola e agora quer Voltar pra mim E não me deu bola e agora quer Vem Produções Fablino e Companhia Ao vivo Tô de love, love com você meu amor Eu quero amar você Eu quero amar você Tô de love, love com você meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Solta rabo de unicante e parede Ganho na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Hoje na escola eu parei pra te ver Solta rabo de unicante e parede Ganho na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Solta rabo de unicante e parede Ganho na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Solta rabo de unicante e parede Ganho na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você meu amor Eu quero amar Tô de love, love com você meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você meu amor Me leva pra balada, diz que é pra me agradar Não vou embarcar as pernas, você vai esferrar Não pense esse sentido, nunca deixe-me enganar Se aprontar comigo, vai ter que aguentar Você tá me olhando como quem não fez nada Mas eu tô te sacando, você não vale nada Tua cara de puta me deixou limitada Na sua escolinha, já sou pós-graduada Vou te deixar aqui dizendo que eu vou no banheiro Vou fazer com você o que eu já devia ter feito Eu não vou te trair, eu só vou me vingar Eu tô mais convencida que não tenho me perfeito E o pior vou ser calente e fraco Por cinco minutinhos eu vou te mostrar Ah, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, ele achou que estava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Em nome de HP Produções Fablino e Companhia Ao Vivo Me leva pra balada, diz que é pra me agradar Não vem bancar de pé, você vai esferrar Não pense esse sentido, nunca deixe-me enganar Se aprontar comigo, vai ter que aguentar Você tá me olhando como quem não fez nada Mas eu tô de sacana, você não vale nada Sua cara de pano tá me deixando imitada Eu sou a escaneia, eu sou a voz graduada Vou te deixar aqui dizendo que eu vou no banheiro Vou fazer com você o que eu já devia ter feito Eu não vou te trair, eu só vou me vingar Eu tô mais convencida que não tenho me perfeito E o pior vou ser que além de preocupar me é feio Por cinco minutinhos eu vou te mostrar Ah, mas eu não tô valendo nada Vixe! A minha carne é fraca Nossa! Ele achou que estava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Ah, eu não tô valendo nada Vixe! A minha carne é fraca Nossa! Ele achou que estava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Ah, eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Ele achou que estava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Ah, eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Ele achou que estava me enganando Só não imaginava porque eu tava demorando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Fico nu e você vem, nu e você vem Vamos brincar de novo, aí eu fico nu e você vem Fico nu e você vem, ai, 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 ai Fico nu e você vem, nu e você vem É pra ver minha companhia Eu já tentei todas as formas Lote pra pôr o baile santo e cantando sem noção Pra resolver a minha história Vou ter que aposentar ou desligar meu coração Eu já tentei todas as formas Lote pra pôr o baile santo e cantando sem noção Pra resolver a minha história Vou ter que aposentar ou desligar meu coração Cê gosta de criança, eu sei fazer Não vou pegar os lemas, vou no fundo pra você Não vou avisando que eu quero a vela Essa é uma brincadeira que eu vou te ensinar Vamos brincar de novo, aí eu fico nu e você vem Ai, 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 ai Em nome de HP Produções, Abrindo Companhia, ao vivo! Em nome de HP Produções, Abrindo Companhia, ao vivo! Amanhece, anoitece, você não está Saio pelas ruas a te procurar Manda um mensagem no seu celular Mas você não responde onde andaras Será que você já está com outra? Qual a desculpa que vai me dar? Ô meu amorzinho, ele estava num barzinho Tomando cervejinha com a galera da vilinha A galera daqui só curte o ferinha Tomando uísque e muita caipirinha E a mulherada, são todas amigas Porque meu amor, você só liga e briga Sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar preso em casa Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Amanhece, anoitece, você não está Saio pelas ruas a te procurar Manda um mensagem no seu celular Mas você não responde onde andaras Será que você já está com outra? Qual a desculpa que vai me dar? Ô meu amorzinho, eu estava num barzinho Tomando cervejinha com a galera da vilinha A galera daqui só curte o ferinha Tomando uísque e muita caipirinha E a mulherada, são todas amigas Porque meu amor, você só liga e briga Sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar preso em casa Feito uma bandida 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 Obrigado.